E aí, jovens, chegamos. Ah, essa merda. Ah, ele dá uma, tipo, uma estática aqui. Vamos ver até o quanto a pilha vai aguentar. E vamos seguir aqui na nossa saga. Vamos seguir aqui na nossa saga da primeira divisão. Putz, no último vídeo, quase que eu não permaneço na terceira. Que foi na última rodada ali, a salvação. Olha, foi. Eita, atrás de vi, só estresse. Futebol consegue me estressar. Ah, caraca. Caraca, ganhei uns presentes aqui, hein. Oh, merda. Vamos ver. Nova temporada aí, ó. Está subindo. New season. Tem uns times ali, ó. Internacional. Barcelona. Mila. Vamos dar uma olhada aqui nas mensagens. Para ver o que eu ganhei. Problemas. Pedir pororó. Atualização. Olha. Presente da administração. Contrato aleatório, hein. Vamos pegar tudo isso aqui. Aqui, ó. Tem dois. Dá para fazer duas contratações ali. Vamos ver se... Se vai render. Ela já está sugerindo a contratação. Vamos ver se abriu alguma coisa de boa aqui. Caraca. Contrate reforço poderoso. O que é isso aqui? Bruno Fernandes. Vixe. Mil e quinhentos. Deus é pai. Tem dinheiro não. Só se roubar. Só se roubar. Então vamos aqui no... Jogadores especiais. Newcastle. Worldwide. Vamos ver quem tem aqui nesse Worldwide. Ó. Tem Foden. Moussiala. Esse cara eu não conheço muito, não. Smiling. Ledesma. É o goleirão, hein. Fabio Tchurri. É uns caras que não dá para... Mexer, mano. Isso que é foda. Não sei se compensa. Contrato selecionado. Atualizou o contrato selecionado? Caralho. Tem Dybala. Casemiro. Condé. Eu tenho ali um de quatro estrelas e um de três. Tem nenhum negro de quatro estrelas aqui, velho. Só esses caras ruins pra cacete. Vamos ver aqui. Erdivis. Blind. Caralho. Tem um lateral esquerdo bom ali, mano. Olha. Clemson. Danilo. Ó, tem um cara aqui. Oxe, outro gato, pô. Mas eu já tenho esse cara. Ah, mas é cinco estrelas esse lazarento. Se eu me enquestra o B aqui, que também não serve pra porra nenhuma. Se bem que eu tava precisando de uns laterais mais fortes. Vamos aqui no grátis mesmo. Vandervaart. Kane. Gascoyne. Não sei. Vamos lá, vamos ver quem vai vir aí na parada. O que que é isso, gente? Uma criança. Pode ser lateral, né? Fosta, lateral direito. Meu Deus. Se eu queria um cara bom, peguei esse. Ai, velho. Nem a sorte não... Não dá uma sorte. Vem ter uma loucura aqui, hein, mano. Foda-se. Vamos lá, vamos ver. Eu nunca sei quando o cara é bom ou quando é ruim, mano. É só quando mostra as estrelinhas mesmo. Vai pegar sabiando. Ah. Três estrelas. Pelo amor de Deus. Vou ver. Um cara melhor, né? Se você é zagueiro ou é lateral também? Tá, lateral esquerdo, velho. Mas meu lateral tá com... É. Não tá ruim, mas também não tá bom. Gastei meu dinheirinho. Vamos ver o jogador normal aqui, o que que tem. Olha lá, super valorizado. Com o dinheiro que eu tenho, dá pra comprar. Não dá pra porra nenhuma. Comprar o Alaba, zagueiro. Imobile. E o Navas. Koulibaly. Modric. Thomas Miller. Fabinho. Thiago. Lukaku. Maris. Maris. Mané. Sané. Odeir. Por enquanto, vai juntar um dinheiro. Ah, deve ter aberto aqui o... Os eventos aqui, uns diferentes, né? Olha lá, o Starter. Dá um contrato de 5. Esse aqui dá um contrato aleatório. Esse aqui também dá um contrato aleatório. Caralho, que é isso aqui, mano? Ah, é ser Champions League. World Wide Club 50+. Esse aqui é o online, é o mais chatinho. Nossa. Termina em 33 dias. 5 dias. 2 dias. 5. Demorou. Depois a gente joga ele. Aqui é... A meta. Agora é o seguinte. O... 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 E é isso 19 para a promoção E 14 para permanecer O foda é 19.6 vitórias E 1 empate 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 O Corinthians e o Zé Pequenos. Puta, eu nem vi meu time, velho. Ah, eu mudei a informação, porque estava me estressando, velho. Apesar de achar que eu, sei lá, a decisão não tenha sido mais acertada. Mas vamos jogar de contra-ataque aqui. A força do time está 97, seja o que Deus quiser. O negócio é o seguinte, eu tenho que parar de perder o gol e não é pra morar demais. Dá pra ver a esperança estampada no rosto do torcedor. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. A gente veria em todos os estádios do país hoje. Início de competição, está tudo em aberto. Como quase todo mundo sabe, desde 2014, a Neo Química Arena é o lar do esporte clube Corinthians Paulista. O timão para os íntimos. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mauro Betting, quem jogou? Gol! Gol! Porra! Gol! É isso? Um gol de craque! Pelo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar o jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Puta, que pariu. Que comemoração, hein, João? Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola e que estava em posição legal. Baita jogada. Depois de três minutos, é o número 9, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Ai! Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Odega! A metida! A batida! Olha o perigo! Porra! Calmou! O Xelique! Rodrigo! O louco, Juiz, está batendo para caralho! Esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. E ele chega bem para acabar com o ataque. Mandou uma bola enfiada. Boa manobra da defesa para conter o ataque. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar. Vem a batida! Vem a batida! Vem a batida! Defendeu o homem a parede! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Tony Cross, no levantamento, subiu o goleiro, tira dali. A bola sobrou no cross. Levantou sozinho! Soltou o goleiro, rebote! Porra! Corteiro aberto! Está saindo um gol para trás do outro! O goleiro! O goleiro soltou a bola! A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para o ataque e esse cara não vai perder uma chance dessas. Mais um gol para a conta! É o segundo! O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Chegou em cima na hora certa! Partiram da defesa para o ataque. Olha a batida! Olha o chute! Grande defesa do goleiro! Ele mandou bem para o gol, a questão que o goleiro estava melhor do que ele no lance. É o segundo escanteio do jogo! Nenhum escanteio para o outro time ainda! Chaca! Para fora! Eu sei que ele já acertou umas bolas assim, mas foi um pouquinho demais, né? Levandowski! Levandowski! Belo passe! Dominou! Já foram em cima de novo! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo! Caramba! Como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também! Não dá para perder tanto gol assim, pô! Por cima! Subiu! Chegou um livre para tocar de cabeça, mas atrapalhando feio! Estou molando o tempo! Marcação em cima, forte para cima dele, o cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol! Ai, mano! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida! Tem que mostrar mais qualidade do que isso! A metida de bola na ponta! Rodrigo! Está de frente para o gol! Pode avançar mais! Bela roubada! Era uma boa chance! Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final! Nossa, nem passei, né? Eu pensei mesmo que ia sair um gol! Chegou bem! Recuperou a bola! Bola para Rafael Leão! O Salibá! Rüdiger! Ele viu uma boa opção na frente! O time conseguiu o contra-ataque! Meteu ali pela direita! Recebeu em condições de avançar! Desvio na zaga! É escanteio! Vai! Novo escanteio! Já é o quarto do jogo! Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum! Vai tentar chegar da linha de fundo! Lá vai ele! De cabeça! Boa! Boa! Gol! Mais um! Mais um! Que goleada! Boa, boa! O jogador sensação do momento, Marco III! Ele faz parecer fácil! Um cruzamento milimétrico e a finalização também! Uma aula de cabeceio Olha só a categoria que ele teve Pra buscar o melhor posicionamento Subir com o estilo e cabecear com convicção Pra marcar um belo gol Pronto, agora é hat-trick Olha, eu acho que eu já perdi as contas É um gol atrás do outro do cara Vai rolar mais uma vez agora Placar de 3 a 0 Ah, impedido e... O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Recuperaram a bola e partiram para o ataque Rodrigo Mandou dali mesmo Gol Opa, que beleza É, o Mandófio está deitando Que bela jogada, hein, Mauro Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? É pedir pra tomar gol É pedir pra ser criticado pelo comentarista Essa aí foi falta O que é isso? Rafael Leão Passou por trás da defesa e recebeu a... Meteu a testa na bola Alta demais Essa foi pra fora Levandófio está deitando o jogador mais letal do adversário sozinho na área E esse foi o último lance do primeiro tempo Impressionante, Milton O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí Que vai ser difícil repetir uma partida tão pouco como é Contra duas e oito O ritmo, o gol O ritmo está louco Vou rodar o time já que está Tranquilo Botar o gato aqui E já era O ritmo, o ritmo, o ritmo O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. O cara chegou aí, mano. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Mandou a bomba. Outra batida. Chão do Galo, chute para o gol. Raios. Cross, meteu ali pela esquerda. Cross, bola enfiada entre a marcação. E agora, o que é que eu faço? Abé, sofrando de padaria. A metida de bola. Recebeu ali. Pode chutar. A bola saiu. Bateu ali na defesa, hein? Mais um escanteio para o time. Já são cinco, hein? Somente um tiro de canto para o outro time. O Corinthians pode partir para o contra-golpe. É sempre uma situação perigosa. Tá bem ali com o cara, tá bem ali com o cara. É a chance do contra-ataque. Odegaard ficou só no quase. O Odegaard está sem espaço para jogar. É o custo-malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe. Todas as bolas têm que passar por você e toda hora você... Chuto! Nossa, que sorte do cara, hein? O Xelic. Saiu pela lateral. Camisa fé da porra essa do Atlético, hein, mano? Meu Deus. A falta está marcada. Falta minha? Uhum. Cabeceia, filho, uma cavala. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. Belo trabalho da defesa, hein? O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A batida! Pegou a rebatida. E é gol! Opa! Vira o massacre! Que goleada! Rolo compressor, avalanche, divisão buzzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem o resultado desse. Que exibição de gala! Que fase! Eles estão... Lá vem a batida! E eles ligaram o contra-ataque. Meteu ali por entre os adversários. Jogou lá no... Olha o chute! Ah... Eu não acredito. Às vezes quando acontece isso, o cara vai cair da partida. Vamos ver. Olha, mano! Um raro, um raro. Olha que saída pequena. Ah, foi falta, hein? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Dominou a bola. Pode cruzar. Ele tem espaço para finalizar. Linda jogada. Jogou a bola na área. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Vamos ver. Agora é a vez de Aubameyang. A batida! Pro gol! Beleza de defesa. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O Corinthians está cozinhando em banho-maria, hein? Partiram da defesa para o ataque. Hernandes. Estava bem colocado. Cortou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Chegou no tempo certo. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Agora o Aubameyang. Preparou! O time foi muito bem para afastar o perigo. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Para mim, a falta foi bem clara. Falta disso. Que porra é isso? O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Arrisou o lançamento. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação. Começando bem. Começando bem. Não sei, eu acho que o cara também não forçou muito. Então, três pontos aí. Garantidos. E vamos para a próxima. Tum, tss, tududum, tum, 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 tum. Faltam 15 pontos, mano. 15 pontos daqui é um pulo. E vamos lá. Desculpem, tss. Amém. Eita, mais um Corinthians e Inter aí nessa história, hein? Apenas um pequeno anúncio, nós gostaríamos de informar que o CCTV está agora em uma operação que você está assistindo. Não, a gente não mexe. Não, a gente não mexe. O futebol tem certamente momentos marcantes, históricos, decisivos. Mas o dia a dia, o jogo após jogo, muitas vezes passa despercebido. Embora muitas vezes seja fundamental para explicar o capítulo final. E hoje é mais um destes capítulos intermediários que os jogadores vão escrever. Como quase todo mundo sabe, desde 2014, a Nelkinica Arena é o lar do esporte clube Corinthians Paulista e a batida. Nossa, louca. O entendimento entre os dois é impressionante. Que entrosamento, que conexão. Assim, eles podem até fazer um coraçãozinho na comemoração. E aí, rapaz, logo de cara, a situação já se complicou. E chutou. O time conseguiu o contra-ataque. O time conseguiu o contra-ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Jogou por cima, ali no meio. Lewandowski. Zahar está de frente para o gol. Pode avançar mais. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o drible. Ronaldo. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Que pena que não saiu o gol. Que pena. Calma, você que é o adversário, não me xingue como normalmente você faz. Mas convenhamos, essa é a beleza do espetáculo, mesmo não saindo o gol. O chute. Pelo meio do cara. Isso é que é jogar pelo time. Foi muito bem na jogada. Aquela divisão de quem sabe, né? Puro instinto. O Internacional consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Ronaldo. Para fora, mas foi por muito pouco. Rodrigo. Vem o passe. E a bola chegou nele. Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Puta, que pariu. E o time parte em contra-ataque. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Puta, que pariu. Foden. Acionado Cruz. Foden. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. A metida de bola. Dominou a bola. Pode cruzar. É lateral. Jogador, tu é de mentira. Tu não pode tomar bolada na barriga. Uxi, vai filho. Deixou para trás a defesa. Está lá na área. Olha o chute. Gol. Ninguém se viu. Agora são dois gols de vantagem. Tudo fica mais fácil ou menos complicado pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Estamos agora com dois a zero no placar. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. E ele aparece para o corte. E ele aparece para o corte. Cross. Acabou com a festa para o ataque. Burro. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. O time foi muito previsível. Dá para caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada. Mas ninguém sabe o que é telégrafo ainda. Sarra. Tentou o passe. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu ao... Conseguiram roubar a bola. A metida de bola. Isso mesmo, Beleza. Perdi a chance. Pavar. O Tio Rousson. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Acionado o Kudus. Deu ali um toque providencial na bola. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediciar esse tipo de oportunidade, não. Passa por um, Zaha. Meu Deus. O Tio Rousson. Opa! Que beleza. Beleza. Cruzamento de... Mandou a bomba. Tiraram o doce da boca da criança. Está armado o contra-ataque. Odega. Meteu ali pela esquerda. Zaha. Mandou a bola para a área. Mandou a bola para o ataque. O ataque. Acabou o primeiro tempo. 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 Não faz gol, toma gol Número 20 Bola em jogo para o segundo tempo Número 8 É aquela decisão, né Milton? Fazer o que? Comecinho no segundo tempo, o time está com dois gols de desvantagem Número 11 Número 22 O que dá pra fazer? Acho que tem que arriscar um pouquinho, sim Descobres Este é Ramos Ah, filho, dá uma égua, viu? Este é Ramos Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta Opa! Amarelou pra ele Ah, vai se foder, viu, mano? Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás Pavar Vai marcar Recuperaram a bola e partiram para o ataque Scholes Scholes Meteu ali por entre os adversários Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Rodrigo Rodrigo Recebeu o passe A bola passou E a defesa afasta a bola Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via acontecer até agora Mas não sei se era o caso, não A atendência para este match foi de 61,052 Mandou uma bola enfiada Bola enfiada entre a marcação É a chance do contra-ataque Ronaldo Salva o goleiro Bola difícil Defesa incrível do goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum Subiu alto e tocou de cabeça Uh, passou tirando tinta da trave Essa passou muito perto Eu achei que ia se entrar Tá pensando agora o que fazer Nossa, mas pôde lá, né Pôde lá Pôde lá Pôde lá Pôde lá Pôde lá Pôde lá O time foi muito bem para afastar o perigo O técnico até bateu palma Reconhecendo o esforço defensivo Mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito Com toda a situação Não faltava opção Mas o Chuto Levantou bem no meio da área O assistente levantou a bandeira Respira Respira Beacon A posição é boa Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? E eles ligaram o contra-ataque Kudus Abriu o jogo pela ponta Bela recuperação do time Esse carrinho aí foi salvador Ele deu o bote na hora certa E acabou salvando o time Era uma boa chance Não sei como foi Que acabou dando tudo errado A batida Ah, vai tomar no cu, mano Morra Ele podia ter feito mais do que isso Todo mundo esperava a coisa melhor dele Abriu o jogo pela esquerda E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Que senhora, mano Outra vez o lateral Bela entrada, hein? Matou o lance Foden Acionado Kudus Ótima jogada na frente Mandou a bomba Ai, goleiro Porra Pegou mal demais Vocês que acharam Que eu iria fazer esse gol Vocês acharam errado Ele também Obrigado Obrigado Temos alterações aqui E dos dois lados, hein? Milton, eu não gosto do termo vexame De vergonha Mas se os caras não se mexeram Não se mexeram Jogaram um pouquinho Vai ser vexame Vai ser vergonha E vai ser pior que isso Está em boa posição Rodrigo Rodrigo cruzando Meu Deus Meu Deus É sempre uma situação perigosa O Condé Foden E esse é um time que se multiplica mesmo em campo Parece ter os 30 jogadores contra dois jogadores Impressionante Olha, Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não Opa Que beleza Odega Estão conduzindo bem a bola Belo passe Dume lá Vem a bomba E é gol Saiu o gol no finalzinho Será que ainda dá tempo pra mais alguma coisa? Fim do jogo O goleiro fica desolado Porque se ele não tivesse tomado aquele gol Ficaria tudo igual Algum comentário sobre a partida de hoje? Corinthians Fim do jogo Fim do jogo O segundo jogo O segundo jogo foi a derrota O que é isso? O segundo jogo e Scilling O segundo jogo foi o melhor O segundo jogo foi a derrota O segundo jogoify O primeiro jogo foi o primeiro jogo Eu tenho certeza que os jogadores que o jogom tipo de equestreção Obrigado. 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 E porra. Rapidez e oportunismo. Gol de quem está sempre ligado no jogo. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Ih, rapaz. Logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. E aí, quase. Meteu ali pela direita. Chaca. A troca de passes é bem rápida. Cross. Recebe Zaha. Recuou a bola. Recebeu o passe. Olha o chute. Tiveram a chance do contra-ataque. Mas o time foi lento demais. Faltou ser mais rápido na hora de decidir. Acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Impediu o ataque adversário. A situação mudou. A situação mudou. Tentou de cabeça. Gol! E ele chega a 50 gols. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com o bom posicionamento que ele tem. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tem aquela bobagem. Chutou! Gol! 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 Só mais um golzinho. Só mais um golzinho e eles empatam. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Que velocidade. Que controle de bola. Que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Ela vem por cima. Cruzou de novo. Mandou o chute. Que bola. A defesa conseguiu afastar. Puta que paria. Não dá, né? Cross. A marcação se antecipa bem. O Salibar estava bem colocado. Cortou a bola. Lewandowski. E agora? O que é que eu faço? Mandou a bola para o ataque. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Vai tentar a batida. Gol! Ah, amor. Cagada. Eles marcaram contra. O treinador tem que chamar a atenção do time. Mas depois de um gol contra a combina, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Meu amigo, só uma coisa a dizer. Que fase! É, no futebol e na vida você precisa de sorte. Hoje eles ganharam um gol de graça. E ele consegue o desarme. E o time parte em contra-ataque. Passe para Odegaard. Muziala. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Dominou a bola. Pode cruzar. O Corinthians consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Alivia a pressão. Pelo menos por enquanto. O Salibar. O Corinthians. Pode partir para o contra-golpe. É sempre uma situação perigosa. E a bola é dos caras? O que é isso? É, ele chegou cometendo a falta. Zahá. Belo passe. Dominou. Solta marcada. É pênalti. Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro para o time. O time. E eu acho que agora ele vai sair. É. Seu adversário cedeu a partida. Beleza. Vamos lá. Vamos aí. Seis pontos. Faltam doze. Beleza. 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 Amém. 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 Ah, fazendo 14. Ah, dá uma ajeitada ali na batida, se der ruim, beleza. O futebol tem certamente momentos marcantes, históricos, decisivos, mas o dia a dia, o jogo após-jogo, muitas vezes passa despercebido, embora muitas vezes seja fundamental para explicar o capítulo final. E hoje é mais um destes capítulos intermediários que os jogadores vão escrever. Como quase todo mundo sabe, desde 2014, a Neokímica Arena é o lar do esporte clube Corinthians Paulista, o timão para os íntimos. Ah, e a partida já começou, hein? Beckham. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Chegou junto e conseguiu roubar. Vem o passe. Rodrigo. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. Um escanteio para o time cobrar. Só que saí, hein, juiz. Sozinho. O Corinthians pode partir para o contra-golpe. Geralmente é isso que acontece. A gente não tem dominado ainda, velho. Mandou uma bola enfiar. Vem a batida. Marcada. Marcada. Impedido, Rodrigo. Impedido. Caralho. Porra. É nóis, é nóis. É nóis. O Mount. Olhou e cortou essa bola. Opa, que beleza. Agora Lewandowski. Está em boa posição. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ah, mano, meu Deus. Olha que cruzamento caprichado. Cantê. E agora, o que é que eu faço? Cortou com a pontinha da chuteira. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebeu o passe. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Recebeu bem a bola. Recebeu em boa posição. Chegou em cima na hora certa. Metida de bola ali para o companheiro. Zaha. Boa bola. Pode dar certo. Carvajal. Debo. Agora é com Messi. A posição é... Chutou. Lá vem o gol. Ah, caralho. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. O Corinthians mexeu no placar. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Bela roubada. Blin. A metida de bola. A equipe ganha o lateral. Mount. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Fez o passe. Recebeu livre na ponta. Na área. A posição... A batida. Boa bola. Zahra. Está armado o contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. O passe saiu ruim. O passe. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Meca. Opa! Que beleza! Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Ele deu o bote na hora certa e acabou salvando o time. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando o feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Ele viu uma boa opção na frente. Acabou a primeira parte do jogo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, 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 ainda para virar, ainda dá para virar Aplica o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Corinthians não pode se desestabilizar, ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Meteu ali, por entre os adversários. A marcação se antecipa bem. E eles ligaram o contra-ataque. A metida de bola. Arremesso lateral. Mas vai tomar no cu, viu? O lazarente. Messi. O Depou. Carvajal. Depou. Recebeu a bola. O Odega. O time conseguiu o contra-ataque. Recebeu. Lewandowski. Tá mano a mano, hein? Lá vem a batida. Um pouquinho de sorte agora, hein? O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Com tanta beleza, é claro que ele não ia desperdiçar. É gol. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. Ah, que ele passou na frente. Tá bom. Boa atuação da defesa. Recebe Messi. Mandou mal. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? É o Bumba, meu boi. Bola enfiada pelo meio da defesa. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. O juiz vai. Olha. Ele está pronto pra levantar a bola na área. A atendência para este match foi de 60.810. Ah, não era nele, não. Poupou a bola na hora certa. Bola enfiada entre a marcação. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Pode ser. Que foguete! Boa, porra! São nada menos do que 30 gols. Vai fazendo a sua história no time. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo time. Conseguiu achar um espaço pra se livrar da defesa e fazer um belo gol. Eles agora ganham por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixarem a vitória escapar, né? Foco aí. Segura o jogo aí, ô jogador. Foco aí. E o time parte em contra-ataque. Zaha! Olha a defesa, tava ligada. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Forçou demais o passe. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Messi! Chegou bem, recuperou a bola. Milton, nessas horas, pra não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder o desespero, já era. Partiram da defesa para o ataque. O time tá fazendo o que pode. Não dá pra pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Esticou a perna e levou melhor. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Rodrigo recebeu o passe. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Odega. Que bem a batida! Corinthians. Tá claramente tentando jogar padical, atuando no contra-golpe. O técnico tá mandando sair pro adversário não ficar jogando na frente da grande área. Lewandowski. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. É falta, não tem o que discutir. Fechou o tempo de vez, hein? Que beleza! Falta de quem? É brincadeira, né, velho? Tem que bater rápido, porque o tempo está acabando. Messi! Botou o efeito demais e acabou errando. Boa porra! Boa porra! Boa porra! Boa porra! Foi escolhido o melhor jogador da partida. Tô emocionado? Tô emocionado. Nove pontos em quatro partidas. Faltam nove. Nove não, falta dez. Dez pontinhos aí. Em seis partidas. Três vitórias e um empate. Vai dar pra chegar, hein? Vai dar pra chegar, hein? Vamos pra mais um. Puxa, eu gosto da outra formação, mas... Essa tá dando mais sucesso mesmo. Vocês viram que o time dos caras ali foi... Ferreio. Uma falta ali no último minuto. Tchau! 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 Salve, use do trabalho, use do ambiente, use do jogo, use do jogo, use do jogo e no jogo. Temos sábio que tentamos ! É o Milão! É o Milão? Com licença! Temos que se entermos. Sāmão tenha sabido que a estivesse em torneio, só feio. Em áreas das suas áreas. É não sei se eu te deram o meio campo noutro jogo ali no lugar... E me fudindo! O futebol tem certamente momentos marcantes, históricos, decisivos, mas o dia a dia, o jogo após jogo, muitas vezes passa a desperceber. Embora muitas vezes seja fundamental para explicar o capítulo final. E hoje é mais um destes capítulos intermediários que os jogadores vão escrever. Como quase todo mundo sabe, desde 2014 a Neokímica Arena é o lar do esporte clube Corinthians Paulista. O tipão para os íntimos. Porra. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mauro, quem é que você acha que pode arrebentar nessa partida? Eu desconfio até que comece com D e termine com Ego. Olha, ou começa com D, Milton, e termina com Yos, né? Porque é Djos, é Diego Armando Maradona. Até o cara arma dentro do nome dele. E dentro de campo, poucos craques, poucos gêmeos civis. Se eu jogar a bigorna nele, ele mata o... Bodega! Defendeu! O puleirão salvou os companheiros de defesa que mobiaram no lance. Não pode vacilar aqui não, hein, gente? Nossa Senhora! Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Rodrigo! Sarra! Vai tentar a batida! Ô, não entendi nada! O carrinho foi preciso na hora certa para matar... Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Mandou a bola para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lindo lance! Imba por cima! Cara, que gol! Caralho! Não conseguiu acertar de cabeça. Sinceramente, Milton, se continuarem bobeando desse jeito, vai sair o gol já, já. Onde? Recebeu em boa posição! Meteu ali pela direita. Olha que bonito o peixinho dele! Defesa fantástica! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O Pedri! Neymar! Hernandes! Agora é com Neymar! Recebeu o passe! Bola enfiada entre a marcação! E o time parte em contra-ataque! Lewandowski! Tem muito! Lá vem a batida! Puta que pariu mesmo, viu? Lá vem a batida! Tem muito! Neymar! Mbappé! A metida de bola pela direita! Mbappé! O time conseguiu o contra-ataque! Lewandowski! Recebeu a bola! Deixou pra trás a defesa! A metida de bola! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio! A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes! Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola! E não é que ele conseguiu avançar? Boa antecipação ali! Matou a jogada adversária! Este é Zahar! Rodrigo! Lodega! Recebeu o passe! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida! Tem que mostrar mais qualidade do que ele! Esticou a perna! Desarmou o adversário! Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada! Fez o passe! Zahar! Chegou em cima na hora certa! A intenção foi boa! Não caprichou no passe e errou! O time foi muito previsível! Dá pra caprichar mais na criação! Pensar um pouco antes de executar! Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada! Mas... Alguém sabe o que é telégrafo ainda? Bateu o lateral no pé da defesa adversária! Preparou! Ele fez a falta! O juiz está certo! Vai tomar no rabo também! Está faltando muito pouco para o juiz apitar o fim do jogo! Ele pode decidir agora! Já sabe que essa leva a perigo! Cross! Passou raspando a trave direita! Essa passou muito perto! Eu achei que ia se entrar! Zahar! Lewandowski! Lewandowski! Grande defesa do goleiro! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor! Por isso é que não saiu o gol! Ah, filha da puta! Tomou e saiu na boa! O árbitro apita a fim do primeiro tempo! Méritos da defesa que não tomou gol! Deméritos do time que acabou não fazendo esse gol! Mas jogaram bem! Tem todo um segundo tempo pela frente! E às vezes tem isso! Um 0x0 que merecia muito mais! Merecia gols! Aqui ainda não há gols! Bola em jogo para o segundo tempo! O time pode até ficar contente com o futebol que jogou! Mas ainda não conseguiu aquela diferença! Vantagem no placar! E você sabe se até os 30 do ciclo... Lá vai ele! De cabeça! O cruzamento foi legal! A cabeçada que foi ruim! Não saiu o gol agora! Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time! Lá vem a cobrança! A rebatida do goleiro! A rebatida do goleiro! Fabinho! A posição é boa! É! Boa! Boa bola! Boa bola! Pode dar certo! Jogou a bola na área! Finalmente eles tentaram... É o segundo escanteio do jogo. Somente um tiro de canto para o outro time. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Abriu pela esquerda. Chegou junto. Desarmou o adversário. Maradona. O Milan está tocando bem a bola. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade do contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. Fabinho. O adversário está bem postado na intermediária interceptando muitos passes. Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente, variar jogadas. Acionado pedre. Acionado Pedri. Neymar. Tiraram o doce da boca da criança. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Neymar. Para fora Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Fez o lançamento para frente Passe para Odegaard Agora Lewandowski Dominou a bola, pode cruzar Bola para o meio da área Lewandowski Mais um chute Ah não era para tocar Bola para o mato, o jogo é de campeonato Eca Nada de gol, mas não faltou ação Não saiu gol ainda, mas as duas equipes O chute Esta foi em cima do goleiro Toda tentativa tem o seu valor Mas essa pensando bem só pela amizade viu Não foi boa não Recebeu em boa posição Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair o gol Rodrigo cruzando Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol Tomou a bola na hora certa Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton Acionado Acionado o pedre Como perde chance esse time, Milton Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar Rodrigo Vem o passe Opa Que beleza Está em boa posição A marcação se antecipa bem Meteu ali por entre os adversários Não dá para perder um gol assim agora e nunca Fica muito difícil desse jeito E o time ganha o lateral E o time ganha o lateral Chegou junto e conseguiu roubar Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo A metida de bola Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar E aí There will be one minute added time Partiram da defesa para o ataque Ah, pode achar que der essa, mano. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia. Tá bom, vai. 10 pontos, 3 jogos, 3 vitórias em 5 jogos, velho. Preciso fazer 9 pontos em 5 jogos. Tem uma margenzinha aí de 2 jogos pra dar merda. Ah, agora que eu já procurei não vou voltar, mas acho que eu zarrar ali não tá dando conta não, viu? Tchau. 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 Passe pela oportunidade de copiar uma visita em nosso restaurante oficial onde as memorabilia de hoje estão disponíveis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo sabe, desde 2014 a Neoquímica Arena é o lar do esporte clube Corinthians Paulista, o timão para os íntimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Que beleza! Pelo contra-golpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Ah, caralho. Abriu o jogo pela esquerda. Neuer ficou com ela. A troca de passes não deu em nada. Não conseguiram penetrar na defesa para tentar finalizar. Agora Lewandowski. Lewandowski. Defesaça do goleiro. O Odegaard. O time conseguiu o contra-ataque. Mandou uma bola enfiada. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo. Mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Raul! Mandou um bicão para onde estava virado. Ah, mentira. Bom trabalho com a bola no pé. Chutou! Defesa incrível do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Saltou e tocou de cabeça. Grande defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Meteu ali pela direita. Que controle de bola! Foi bem ali na defesa. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? E vai receber o cartão amarelo. Mentira. Que seguro! Ah, mas que passe de cu da porra, viu? Inzac. Raul. Raul! Muito pouco. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Xhaka. Vai chegar nele sim, vai chegar. Zaha. 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 Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Batistuta. Ele já ia entrar com bola e tudo. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Meteu ali pela esquerda. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Este é Raul. A metida de bola. Tentou um companheiro mais adiantado. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Metida de bola ali para o companheiro. Inzac. Capricha no cruzamento. O Odegaard. Agora Lewandowski. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. Rodrigo não apareceu ainda não, jovem. Bola em jogo para o segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. O Corinthians está tentando se organizar para sair rápido no contra-ataque. Isso está bem claro. As linhas se compactaram e recuaram um pouquinho mais. A marcação está bastante conservadora. Sem se arriscar muito. E eles querem que o adversário avance mesmo. E vão jogar por uma bola. Zaha. Recebe o cross. Interceptação fundamental. A batida. Pogba. Acionado em zague. Mandou a bola ali pela esquerda. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Chegou no tempo certo. Achou bem o companheiro. Mandou a bola direto para o ataque. Está armado contra-ataque. Cross. Recebe Zaha. Boa bola. O lance está parado. A cada impedimento. Ah, mano. Não. Carlos. A atendência para este match foi de 62,005. Cross. Inzag. Abriu pela esquerda. Recebeu em boa posição. Partiram da defesa para o ataque. Está em boa posição. Zaha. Carrinho perigoso na área. Escanteio. É o segundo da partida. Só por cima. Subiu. Lewandowski. Gol. Lewandowski. Gol. 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 Noia. Defendeu bem na primeira. Mas não teve chance no rebote. Ele foi oportunista. Mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Caminho aberto. 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Ah, mas eu não piso. O juiz acaba ficando uma falta. Bate estuta. Está prontinho para mandar para o gol. Recebe Pogba. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mourão? Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Agora a vez de Rodrigo. É agora. Dá juiz, filha da puta. Mas não deu tempo para finalizar. Meteu pelo alto. Bela entrada, hein? Matou o lance. O passe saiu ruim. Bola enfiada entre a marcação. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Meteu ali pela esquerda. Saiu pela lateral. Transcrição e Legendas Pedro Negri Número 8, Kroos Número 20, Sahar Número 9, Rupert Levin drops Parece que é tarde, mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Número 17, De Bruyne Número 11, Número 4, Substitution Olha Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade não E eles ligaram o contra-ataque Olha que antecipação, hein? O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Fez o lançamento para frente E está armado contra-ataque Recebeu o passe Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Boa bola, pode dar certo O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Rodrigo A troca de passes é bem rápida Boa marcação Acabou tomando a bola A metida de bola pela direita Bate estuta Pode ser agora Emendou Defendeu bem o goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance Que vitória O juiz Olu para o Rojo Tem certa partida Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 São 3 gols Que moleque Valeu a perseverança para buscar a vitória com o gol no segundo tempo Estamos chegando ao final do nosso trabalho Muito obrigado meu amigo Mauro Betting É sempre uma diversão trabalhar com você Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão Maluco Falta 5 pontinhos velho Maluco 5 não né 19 pontos eu tenho que fazer Falta 6 pontinhos aí 5 não né 20 pontos eu tenho que fazer Aos 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 11 12 13 12 14 15 16 16 16 17 É, concentração máxima que agora o bagulho tá doido. Olá, meus caros amigos, amantes do futebol. É uma alegria poder receber vocês para mais uma partida deste esporte tão adorado. Seja você aquele cara que só sentou pra assistir. Vamos lá. Seja você um torcedor fanático. Não tem nada melhor do que um espetáculo de futebol para espirecer, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos ver o que nos espera aqui hoje. Como quase todo mundo sabe, desde 2014 a Neo Química Arena é o lar do esporte clube Corinthians Paulista. O timão para os íntimos. E pra quem não percebeu, a ação já começou... Vem a batida! Pra fora! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que tava bem longe disso. É! 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 O time conseguiu o contra-ataque. Imagina só se ele fura essa bola. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Marcelo chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou a bola para o ataque. Tem muito! Zaha! Não foi falta aquele ali, não? É! Muita frieza! Jogou na área! Alba Meyang! Perdeu o equilíbrio e a jogada! O cara tava dentro da área cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Tentou um companheiro mais adiantado. Toda vez o garrafo aí. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer. Chutou! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Saltou e tocou de cabeça! Que defesa! Caralho! O Leão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. É o segundo escanteio do jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. A situação mudou. Vela! Recebe o Ronaldo! Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. O Camavinga. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Recuperaram a bola e partiram para o ataque! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Vela! Que bolão! Recebe Renato Augusto! A batida! Mais uma chance! Ah não, mas é... É uma... Bucena! Deram um presente pra ele. Só tinha que agradecer. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Caminho aberto. 1 a 0. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Boa chegada! A jogada poderia levar perigo. Ele entrou no tempo certo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Ou dá pra despediçar esse tipo de gol. Vem a batida! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! O cara saiu dançando pela defesa e entrou na área como quem entra no palco. Um gol de recital. E eles conseguem ampliar a vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu este time. E olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Vela! Agora é a vez de Aubameyang! Tem chance de finalizar! Eles já recuperaram a bola de novo. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A marcação foi duríssima. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Desarme preciso. Ele foi muito bem e salvou. Lá vem a bomba! Opa! Que beleza! Não era uma bola fácil. O cara tinha outras opções mais fáceis de jogar, ou menos difíceis. Ele pegou de primeira e fez isso um golaço. Só dá pra bater palmas pra ele. O Corinthians pode partir pro contra-golpe. É sempre uma situação... Chutou! Defesa incrível do goleiro! Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Lucas Vázquez. Lá vem o lançamento pro outro lado. Mandou a bola direto para o ataque. Bola enfiada entre a marcação... Vem a batida! GOOOOOOOL! Explode a torcida! Caralho! Com o maço! Com muita categoria! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outra em que... Apita ao árbitro! Fim do primeiro tempo! Tem como piorar a minha situação? Não tem, né? Demonstrução que equipar a sua primeira e já saiu outra em que eles estão aqui. Agora uma breve annunção... E um interessante também! Tivemos aqui sobre as chamas de números de hoje. Então veja a tela se você tem um ticket. E aí? Bom, ochão, as em que vocês têm seguro de que eles estão assistindo. E aí? Ah, isso aí... É isso aí? A substituição para Corinthians Número 4 Número 22 O time estava mesmo precisando de mudanças Para conseguir reagir E mudar o placar no segundo tempo Número 8 Cross Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Pode ser perigoso Tentou uma bola arriscada Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Saiu bem da marcação Recupere e sai para o jogo Vela Rodrigo Ele chegou com tudo E acabou cometendo a falta Esticou a bola para frente Mas não achou ninguém O Camavinga O Camavinga Partiram da defesa para o ataque Levantou o Neski Levantou o Neski Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Deu um carrinho forte ali Meteu ali Por entre os adversários O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Agora Levantou o Neski Agora Lewandowski Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta A posição é boa Metida de bola ali para o companheiro Renato Augusto Lá vem o Ronaldo Lá vem o time para o ataque Passe para frente Porra, mano O Camavinga Está pensando agora o que fazer Abriu ali pela direita Deixou o marcador na saudade Vem o passe Vai tentar chegar na bola Fernandes Roubou a bola na hora certa A metida de bola Recebeu em boa posição na lateral Xhaka Lewandowski Tentou o passe É, parecia que tudo estava perdido Mas surgiu alguém para salvar Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade A batida Fica colocado Porra Não é Não é O que é Delibação É Progresso. Certo. Fez o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Fez o simples e afastou o perigo. Modric. Ele tem espaço para a jogada. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta. Agora a vez de Rodrigo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Marcelo. Opa! Que beleza. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. É lateral. Bateu o lateral no pé da defesa adversária. E lá vem o cruzamento. Outra vez. Mandou mal. Geralmente quem controla a posse de bola ganha o jogo. Alba Mayank. Mandou uma bola enfiada. O Odegaard. O juiz está marcando a falta. Dois minutos adicionados foram indicados. Rol. Lá vem a batida. Gol! Um golaço sem chances de defesa. Que golaço. Isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Ele viu uma boa opção na frente. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Apesar de todo o esforço, a equipe não conseguiu o resultado. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral. Mais um jogo daquele que você fala. Mano, puta que pariu. Três partidas, seis pontos. Três partidas, seis pontos. Caralho, uma roda, velho. Três partidas, seis pontos. Tchau. 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 E um pequeno comentário hoje, pessoal, é que se inscreva no nosso canal. Obrigado pela sua cooperação. A espera acabou. Estamos prestes a ver a bola ao mar em mais uma partida de futebol. E esta aqui promete, hein? Teremos bons nomes em campo. A ansiedade do torcedor é grande porque todo jogo vale alguma coisa. Nem que seja questão de honra. Todo mundo quer ver um espetáculo. A Arena do Corinthians é relativamente nova. Mas o bando de loucos canta como sempre. E para quem não percebeu, a ação já começou. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vinícius Júnior. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ah, Vinícius Júnior. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Chegou junto e conseguiu roubar. Cross. Belo passe. Vem a batida. Porra, Vinícius Júnior. Ela vem por cima. E o time parte em contra-ataque. De Bruyne. Chegou bem. Recuperou a bola. Foden. Tentou o passe. Recebeu ali. Pode chutar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando o feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Retomaram a bola. Não. Foden. O cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Judo. Entrou. Mas aí. Bela tabela por ali. Com uma bola bem trabalhada, especialmente o último passe. Quando os caras jogam com esse nível de entendimento, fica difícil para qualquer defesa. Caralho. Faz estoma também, né? Tem que se foder. Ah, tá? Ah. 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 Tchau, tchau. Caminho aberto, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Vinícius Júnior. Cross. Agora a vez de Rodrigo. Bela roubada. Opa, que beleza. Boa bola, pode dar certo. Quem é acionado é Haaland. De Bruyne. Mandou por cima. Roubada de bola importante. Mano, é. Spalmou o goleiro. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? E o time ganha o lateral. Foi falta e o juiz está confirmando. Vieira. Rüdiger. A estratégia agora é se segurar um pouquinho atrás e sair na boa para o contra-ataque. É, mas parece que é mais com bolas longas do que uma saída por baixo. Essa estratégia pode funcionar se você tiver um meio campo que consiga armar rapidamente o jogo assim que a defesa recuperar essa bola. Eu acho que eles realmente tem uns caras que sabem fazer isso. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Cross. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Abriu pela esquerda. Vini Júnior. Chutou. Gol. Que categoria, hein? Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. Romário viu que essa era uma bola para bater de primeira. Ela chegou redondina e que chutaço, Milton. Uma pintura. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Botou para correr. Vai sair o chute. Fez o passe. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Meteu a bola para frente. Estão usando e abusando dos passes. Romário. A metida de bola. Opa! Que beleza. Tempo esgotado. O apito final está chegando. A metida de bola. A bola enfiada ali no meio. Foden. Final do primeiro tempo. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. Manter esse foco, essa bola para buscar a vitória. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. O time pode até ficar contente com o futebol que jogou, mas ainda não conseguiu aquela diferença vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra o time. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Cross. Este é Xhaka. Lewandowski. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Partiram da defesa para o ataque. Agora Lewandowski. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. A posição é muito boa, hein? Tem que caprichar. Está meio longe. Eu acho que a melhor opção dele é levantar essa bola na área. Cross. Ele podia ter lançado para a área, né? Acabou perdendo a cobrança, chutando direto. Ah, mas é uma porra. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A atendência para este match foi de 60,179. Rüdiger. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando o feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Mandou ali para o meio da confusão. Escanteio, é o segundo da partida. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. A equipe ganha o lateral. Vieira. Jogou para a área. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Olha o lançamento. E ele aparece para o corte. Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar. Pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples. Enfim, precisa marcar um pouquinho. Não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Vini Júnior. Mandou uma bola em... A batida! Gol! Bom, bom, bom! Que bela virada. O jogo pega fogo. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. Eles agora ganham por um gol. Só faltava os caras virarem. Chutou! Gol! Ah, mano, caralho! Gol! Tudo igual de novo! Conseguiram empatar o jogo rapidinho! Não tem resposta melhor do que essa. Tomaram o gol, mas não baixaram a cabeça. Continuaram trabalhando até igualar o placar. Bem merecido. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. Eles estão voltando para o jogo. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Não toquei assim, não. Com esse coto de bunda do cara. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Boa troca de passes, controlando o jogo. Não dá para perder um gol assim agora e nunca. Fica muito difícil desse jeito. Ele chegou com um golpe e acabou cometendo a falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Olha só. Tá fora. Agora eu vou na frente. Número 8, Kroos. Número 21, Arreggon. Com um lançamento longo pra ninguém, pra ninguém. Número 17, De Bruyne. Número 20, Sahar. Benieda. Arnoud, bola pra ele na lateral. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Bola pro De Bruyne. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro, e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Hamilton, tem pouco tempo até... O juiz está marcando a falta. Vieira. Eu não consigo entender qual é a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel secreto, mas não tem como levar essa bola tocando pra trás. Os caras vão mandar pro Wi-Fi e não dá pra entender. Foda. Agora é a vez de Beniera. Acabou o jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termine empatado alegra alguém. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, Hamilton, pelo que foi a partida... Agora é o seguinte, é ganhar ou ganhar. Não tem mais margem. Durante o telefone. 계 velocidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Coríntia de Parmeira Coríntia de Parmeira Coríntia de Parmeira A espera acabou. Estamos prestes a ver a bola rolar em mais uma partida de futebol. E esta aqui promete, hein? Teremos bons nomes em campo. A ansiedade do torcedor é grande porque todo jogo vale alguma coisa. Nem que seja questão de honra. Todo mundo quer ver um espetáculo. Muita gente não conhece este estádio pelo seu nome oficial. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. Coríntia de Parmeira 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 Ah, puta que pariu, mano. Aperna e levou melhor. Na área. Se ele tivesse a chance de tentar de novo, certamente ia fazer melhor que isso. Luiz Adriano. Estava bem ali, tomou a bola. Cross. Lewandowski. A metida de bola. Rodrigo. Ele não pensou duas vezes e entrou na frente. Que reação rápida. Que impressionante. Lá vem a cobrança. Saltou e tocou de cabeça. Sozinho e não faz o jogo. Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Que beleza. Lewandowski tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. O Gabriel Verón. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Puta, ele deu falta para os caras, mano. Meu Deus, velho. Chegou bem. Recuperou a bola. Rodrigo. Ele mandou pelo alto. Robinho. Vai tentar a batida. Gabriel Verón. Boa defesa. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Chegou de cabeça. Outra vez. Bola para o mato. O jogo é de campeonato. Boa bola. Arthur. Meteu uma linda bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Escanteio é o segundo da partida. Somente um tiro de canto para o outro time. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Saiu a bola. Vini Júnior. Vai marcar. O Gabriel Verón. Xaca. Passe para frente. Rodrigo Cruz. Por cima. Subiu. Gol aço. Uma pintura. Corinthians 1 a 0. Outra lição de contra-golpe. De atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. O Corinthians inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora administrar o placar e o grito da torcida adversária. Meteu ali por entre os adversários. Boa bola. Pode dar certo. Luiz Adriano. Fez o passe. A bola passou. Arthur. A batida. Pode ser agora. Depois do negócio. Um passo para um gol desse, né? Um gol. O jogo está empatado de novo. Tudo igual por aqui. Foi preciso tomar um gol para esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade. E aí você me pergunta. Por que eles demoraram tanto a entrar no jogo? O técnico tem que ver isso. Vem a batida. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Bateu para o gol. Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. Colou a bola. Começa o segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Robinho. Robinho. Meteu ali pela direita. O Corinthians não tem o menor interesse em sair de trás. Está na cara que eles vão jogar no contra-ataque, Milton. Opa! Foi uma falta claríssima. Ele tanto fez que conseguiu levar um cartão amarelo. Bem que o árbitro havia dito que era a última vez. E mereceu o cartão. O cara parece que não acreditava. O Odegaard. Thiago Santos. Gabriel Verón. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai tentar chegar na bola. Rodrigo. Rodrigo cruzando. A defesa estava completamente desarrumada. A sorte é que a bola escapou. Vinícius Júnior é o nome dele. Anote a placa pela bobagem dos piores momentos da semana. Foi esse, Lércio. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. A bola vai para o Gabriel Jesus. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Cross. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Arthur. Recebeu bem a bola. Que beleza, hein? Para quem será que era o passo? Recebeu em boa posição. Olha o chute. Bela defesa do gol do furo. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Só dois escanteios para o adversário até agora. Tentou de cabeça. Tenta novamente. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. A boca. Que beleza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Carrinho limpo na bola. Rodrigo. Odega. Que bolão. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Robinho. Estão usando e abusando dos passes. Ele viu uma boa opção na frente. Gabriel Jesus. Rodrigo. Recebeu em boa posição. Ganhou por cima de cabeça. Odegaard. Ah, mas toma no cu, viu? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. E o time perde a bola no ataque. O assistente levantou a bandeira, hein? Não sei se é falta de capricho, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Número 5, Luan Cândido, a bola é para ele, Número 17, Número 36, Número 20, Número 19, Número 44, vai se fuder, vai se fuder. Bola enfiada entre a marcação, Gabriel Jesus. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Odega. Vem o passe. Tá aí o cruzamento. Ah, muito feita. Luan Cândido. Gabriel Jesus. Tá impedido. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Mandou a bola direto para o ataque. A metida de bola pela direita. Olha o cruzamento. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Tava bem colocado. Mantou a bola para frente. Tomou e saiu na boa. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Paulo Gbertinho. Lembrando o pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Manutenção, né? Na terceira divisão, fazer o quê? Ai, velho. Dois joguinhos que, olha, eu vou te falar. Vou até jogar um evento aqui. O que é que está isso aqui? Vou jogar uma partidinha dessa English League para finalizar. Ah, que merda. Aniboy, não se preocupe. E aí, é isso. Mais um dia. Mais uma temporadinha na... Terceira divisão. Mãe, bai. Não se preocupe. Não se preocupe. Por favor, turn your attention to the screen for information provided by the local police. Não tem época melhor para assistir futebol do que agora. Hoje é o primeiro dia do mais importante torneio de futebol da Inglaterra. Aliás, um dos mais prestigiados do mundo. Não importa em que país. A batida. É gol. Golaço. Um gol de crack. Belo lance para abrir o placar, Hamilton. Não tem como não elogiar o jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Lewandowski. Estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. É, deu aquela rifada na bola. Lá vem a bola para a área. Que foguete! Cruzamento para a grande área. Trippier saiu lá de trás para ajudar no ataque, mas não ajudou muito, né? Ninchaca! Defesa incrível do goleiro! Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Tentou tirar. A metida de bola para a frente. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Opa! Foi uma falta claríssima. Opa! Mal o jogo começou. Ele já recebeu o cartão amarelo. Que beleza! Tem que passar a raiva, é isso mesmo. Burn. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E o time parte em contra-ataque. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Bola para o meio. Saltou e tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Méritos para quem cruzou e deméritos para a zaga que não conseguiu impedir o cruzamento. Não pode dar essa liberdade. Tentou uma bola arriscada. Chaca. Rodrigo. Agora Lewandowski. E agora? O que é que eu faço? Não inventou. Mandou para longe. Recuperou a bola de novo. Lançou para o companheiro. Boa abertura na ponta. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Abriu o jogo pela esquerda. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lá vai ela pela lateral. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Boa bola. Pode dar certo. Crosse. Crosse. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Recebeu livre na ponta. É a chance do contra-ataque. Olha o cruzamento. E ele tenta afastar o perigo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer. A batida para o gol. Ih, que lugar de perder a bola. Newcastle pode partir para o contra-golpe. Agora a maré virou. Lewandowski está armado contra-ataque. Foi falta. Nenhuma dúvida. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Ih, rapaz. A coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Agora Lewandowski. Já foram em cima de novo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Chegou bem. Recuperou a bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando-nos. O chute! Defendeu o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. A cabeçada! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. O ataque tem escanteio. O Corinthians consegue o escanteio, enquanto o adversário bateu dois escanteios. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Lá vem a bola para dentro da área. Afasta o perigo. Ele viu uma boa opção na frente. Está marcado o escanteio. E lá vem eles para bater outro escanteio. Newcastle. Por cima, subiu! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. O Corinthians não tem o menor interesse em sair de trás. Está na cara que eles vão jogar no contra-ataque, Milton. A começar pelo fato de que eles estão forçando o adversário a cair na armadilha da defesa. Está aí para sair uma bola lá na frente. É o pulo só. O Botman. Burn. Está fazendo mágica. O Odegaard. Chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Quem é acionado é Haaland. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Baita roubada de bola. Ele evitou o que seria um gol certo. Não faltava opção, mas o resultado foi extrema. Acabaram conseguindo tomar dele. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Quem é acionado é Haaland. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não faz... E o juiz apitou em falta marcada. Cartão amarelo. Chegou junto e conseguiu roubar. Ele tem espaço para finalizar. Vem a batida. E é gol! Que categoria, hein? O Dini Bull tomou para o jogo. Parece que eles acordaram. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Ele é muito oportunista. Só não dá para negar. Soube se posicionar muito bem. O Bruno Guimarães... Willock meteu ali pela direita. A esticada na ponta acabou forçando demais o passe, hein? O Odegaard... O Odegaard... O Odegaard... Vini Júnior... Rodrigo... Boa construção de jogo. Tocando para frente... O chute! Gol! Bola na rede! Um gol para passar a frente de novo. Tocou para o gol e correu para o abraço. Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Ô... É pedir para tomar gol. É pedir para ser crítico. É falta. Não tem o que discutir. Ele tinha tomado um cartão amarelo em outra jogada. Agora vai ter que ir mais cedo para o chuveiro. Ele não ouviu o árbitro chamando a atenção dele e parece que não vê nada, né? Só a perna do adversário. Mereceu o cartão. Opa! Que beleza! Apitou ali o juiz. Falta marcada. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Só posso concordar, Milton. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo. Mas essa correria, às vezes, atrapalha. E ele vai para o chuveiro. Gol! E a coisa só melhora para eles. Enfiada de bola na medida. Com açúcar. Com afeto. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. É uma conexão impressionante. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. E agora são dois gols de vantagem. Pois é. Preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Quem é acionado é Haaland. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais... Meteu a testa na bola! Quem é acionado é Haaland. Willock. O Sam Maximan. Ele se livrou do adversário. Olha o homem aí. Para quem não sabe, esta é a partida número 100. Fez falta, sim. O Corinthians está tocando bem a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vinícius Júnior cruza. Fim de partida. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. O Haaland foi eleito o craque do jogo. O que fazem o que fazem? É isso, galerinha. Tamo rendendo a terceira divisão. Não tem muito o que fazer agora, né? Então... Toricross expulso. Oh, meu Deus. É isso aí. E essas missões aqui. E essas missões aqui. Tchau, tchau. E aí... É isso aí. Ficamos por aqui. É isso aí. E aí... E aí... .